A Comissão Nacional de Eleições garante que estão criadas todas as condições para o arranque do processo de recenseamento eleitoral rumo às eleições gerais de 2024. De acordo com Paulo Cunica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, estão criadas condições técnicas e humanas para o arranque do processo de recenseamento eleitoral no próximo dia 15 de março. Os materiais, importa referir que já estão a maior parte nas províncias, portanto, para se poder realizar o recenseamento. Já temos as pessoas recrutadas, estamos a falar dos agentes eleitorais, estão recrutados, vão ser formados a partir da próxima semana para podermos trabalhar neste processo eleitoral. E, portanto, neste momento o que há são operações nas atividades. Portanto, este ano também não será diferente. Vamos continuar a trabalhar com os recursos disponíveis para podermos realizar o nosso desiderato, que são as eleições gerais e das assembleias provinciais. O recenseamento eleitoral de raiz nas zonas não autárquicas e de atualização nas áreas autárquicas vai decorrer de 15 de março a 28 de abril em todo o território nacional e na diáspora.